Música Se há 60 dias a conclusão da obra não passava de uma miragem, há 10 dias da esticada inicial, o pavilhão é um facto. A estrutura está completamente erguida, tornou-se no novo atrativo para os automobilistas que circulam na Via Express Luanda Viana. O entorno do pavilhão está completamente acabado. As palmeiras e o verde que decoram o jardim localizado na parte frontal do pavilhão dão outro ar ao cenário que, pouco a pouco, vai se compondo para a festa do rolar dos patins. As cores vermelha, amarela, branca e preta dão um colorido diferente ao interior do palco das cerimónias de abertura e encerramento do 41º Mundial de Hockey em patins. A par das placas de identificação dos locais, a última pintura, entre outros aspectos a serem revistos, o piso, o elemento fundamental para a festa, também recebe os retoques finais. O placar, este, diz-se pronto, aguardando apenas pelo manuseamento. Quem também demonstrou prontidão é o telão, que vai auxiliar os mais de 12 mil angolanos que vão lutar o pavilhão multiusos de Luanda. Para que a obra erguida na zona da Camama fosse um facto, a Comissão Interministerial, criada pelo Presidente da República, trabalhou dia e noite de forma incansável. Agora, o pavilhão está pronto, recebe os últimos retoques e aguarda pelos dias 17 e 20 do mês em curso para o desforrar da placa, corte da fita e o rolar dos patins na partida inaugural entre a Seleção Nacional e a congênere sul-africana. Na cidade da Mulher Mucubal, a Arena Velvitcha Mirabilis já foi inaugurada e aguarda apenas pelo rolar dos patins. A Arena do Namib tem capacidade para albergar 3 mil espectadores sentados. Tal como Luanda, as vias de acesso ao pavilhão também beneficiaram de obras de melhorias e a inauguração destes empreendimentos coube ao Ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Eldeltudris Costa. Angola dá, assim, resposta positiva aos céticos que questionaram e não acreditavam. na capacidade de cumprimento dos prazos estabelecidos. As obras estão erguidas e aguardamos pela festa nos novos recintos desportivos.